salve salve galera beleza quem tá falando é o mega e bom pessoal hoje nós estamos aqui em mais um episódio de creatures of sonaria e hoje pessoal estou com a nova criatura limitada aquática chamada shirudon não sei muito bem falar sobre a criatura mas é por aí ela é o primeiro aquático tier 5 e consequentemente o aquático mais forte do game certo essas duas criaturas novas chegaram o gairodos e o que eu tô agora o shirudon são criaturas totalmente focadas em sangramento ele tem um dano de 2800 não é tão bom dano mas ele é praticamente o dos melhores das melhores criaturas para sangramento causa da sua habilidade além de lidar um bom sangramento contado é 15 de sangramento é muito sangramento então habilidade que quando você morre uma pessoa eu não sei muito bem a habilidade mas o que eu sei que a habilidade aparentemente ela faz com que o oponente tome mais dano de sangramento e isso é muito bom por isso uma das melhores é a criaturas de sangramento do game além de também adulto 100% é 7 mil de vida vou tentar que sobreviver com ele como ele tinha 5 vai demorar um pouquinho para crescer e eu vou deixar ficar só na água já que eu sou só aquático né isso é meio óbvio eu tô filhotinho por enquanto eu tô todo 4 lembrando que eu cresço 34 depois 67 vai demorar um bom tempo até eu espero que não seja caçado nesse meio tempo e eu vim aqui no rio da rede pois tem algo esse bicho me lembrou de o pterodon eu vou morrer esse terreiro não meu deus meu deus corre o bicho se é ele vai sair correndo e aí eu não consegui eu errei e amanhã tem um ali a fugiu e foi um tornado espero não ser jogado para fora da água depois do tornado senão vai dar muito ruim bom é um pouco difícil a vida de aquáticos já que eu tenho que ficar comendo peixe não é tão da hora assim eu tenho que ficar toda hora na água só consigo pegar pessoas quando estiverem perto da água e eu conseguir carregar ou quando estiverem nadando para atravessar algum lugar mas por enquanto eu vou me sustentar de peixe um bicho me parece ser um leoprodon um cronossauro tá mais pra ler o cronodomite mesmo nossa o tornado está perto acabei de ouvir ele desculpem pelo lag se tiver um pouco de lag acabei percebendo pelos vídeos de dançar simulator que o vídeo acabou saindo um pouco lagado percebe que todos os vídeos assim estão um pouquinho lagados para mim tá de boinha aqui tá rodando um leezinho e o tornado está vindo mas quando eu dou piloto para o youtube acaba lagando um pouco eu não sei o motivo então me desculpem caso aconteça isso aqui também vou tá levando minha carcaça para bem longe daqui deixa as carcassinhas aí caso eu preciso é bot não é de boa o tornado está para cá nossa o tornado está aqui em cima é bom se ele tem que me pegar onde não tem teto será que eu arrisco então eu vou vir aqui no rio eu vou vir aqui no rio não sei tem que nada isso é nem muito rápido isso é minha eu vou vir aqui no rio infelizmente não tem como eu chegar no deserto que seria um local onde conseguiria muita comida mas está tudo bem essa skin aqui foi eu que fiz não é original não pessoal a original ela tem umas partes brancas é bem diferente vocês vão saber quando encontrar uma skin original Parece que ele tem asas É um pouco diferente esse aquático Eu gostei muito dele O que eu não gostei do modelo mesmo É a cabeça que é um pouco estranha Na minha opinião E lá vem o tornado de novo A gente tá voltando lá pra debaixo É um pouco perigoso ficar aqui nesse rio Onde não tem saída A maior é de cima A gente tá pra lá Eu tenho que ir pra lá Agora minha chance Vamos embora Não, não, não O que eu faço aqui? Nossa, eu buguei Ok, eu faço o que eu vi O que eu tô bem violado Ah, se eu não me pegar A parte do fio aqui, ó Tava no fio Não sei como eu tô tomando isso Não, 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 não Volta, volta, volta Volta Aí, aí Não sei como eu tô tomando isso Tô tomando O mapa deu certo Tentei que dá pra nem calhar Eu nem calhei muitas vezes com esse bicho Tá embora, tô tomando o meu vídeo eu tô tranquilo será que eu arrisco sair voando pra gente aqui no parado? acho que é uma boa ideia dependendo tem um bicho ali atrás tem um bicho ali atrás não, não vai sair da água não aaaah, ele me deixou paralisado o outro nico ali ó vou esperar as pessoas passarem essa travessia que eu vou pegar elas é a minha única chance de conseguir comida sem ser por peixe que é muito chato tô 14%, isso não é muito bom me demora muito pra crescer bom pessoal eu vou tá voltando aqui quando algo de interessante ou quando é, quando algo de interessante algo de interessante acontecer eu volto bom pessoal acabei voltando aqui e eu encontrei esse minaui aqui e eu vou pegar esse minaui ah mas eu vou pegar esse minaui vem cá minaui vem cá minaui vem cá minaui é muito difícil morrer com esse bicho tem um pescoço gigantesco volta aqui ih rapá isso 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 comida eita nois é acho que o minaui sumiu sabe não sei muito bem o que aconteceu aqui não o minaui foi abduzido ok vou ter que ir atrás de outro bicho por aqui vou ter que ir atrás de outro bicho por aqui não tem nada perto aqui parece não farejado vou ter uma olhada por aqui né talvez aqui nessa travessia possa passar algum bicho mas primeiro dia eu tenho que comer alguma coisa pra não morrer deixa eu ver se aqui de novo opa ai uma carcassinha aqui o objetivo o objetivo do vídeo de hoje não é crescer o objetivo do vídeo de hoje é conseguir caçar algum bicho que passar daquela travessia esse é o objetivo do vídeo é também crescer é um objetivo secundário ok aqui tem um quindio e um lúdulo por aqui se nenhum se pelo menos um deles passar aqui não for adulto se for baby já to seguro o problema é se acabar grudando ele em vez de pegar ele acaba indo embora é talvez não dê muito certo minha estratégia eu não consigo mais farejar eles espero não ficar também preso calhado senão vou muito morrer estou quase crescendo pessoal quando ficar aqui de dia e também se outra coisa acontecer aqui eu volto bom pessoal eu já estou aqui 32% não 33% agora como vocês podem ver eu estava 32% na hora que eu olhei aqui quando eu fui iniciar o vídeo não demorou assim tanto pra crescer até sugar adulto o problema é crescer até adulto vai demorar muito mais mas nada passou por aqui apesar de acabei de ter cheirado no lúdulo provavelmente é adulto com quase certeza o servidor ta epa cresci e eu espero não ter ficado entalado ok agora sim ele ta com uma aparência bonitinha deixa eu vim aqui pra baixo pra mostrar e acabei bugando um pouquinho vou descer um pouquinho aqui parece um leviathan a cabeça dele ainda é um pouquinho feia só quando chega nesse negócio na cabeça fica bonitinho e ta muita cara de leviathan agora antes parecia mais um réptil aquático mesmo agora ta muito mais bonitinho eles fizeram muito opa eu não sou cheirinho muita coisa agora tem muito bicho aqui tá mas passou um gramoso aqui gramoso eu não vou bater não iopa gramoso eu não vou bater não eu dou um 20k desse bicho apesar de que eu to com 2.600 de vida já se ele não persistisse o problema é que na maioria dos gramosos eles são pós né eles atacam nem ameaça ele já vai pra cima olha que da hora isso aqui parece um tubarão filme do tubarão tam 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 ok eu não vou encalhar aqui não né ok tem água então ta de boa o que eu to fazendo mano não vou acabar encalhando vambora leviathan ele é gigantesco quando ele ficar adulto ele vai ser muito gigante se duvidarem vai ter largura de um boreal não tenho certeza mas vocês puderam ver do lado gramoso eu praticamente tenho a largura de um gramoso agora ok aparentemente luri gramoso magnarotos e icorã o icorã sem passar aqui ele morreu icorã não tem como se salvar não essa caldoa ficou bonitinha também é vou ter que ficar aqui esperando alguma coisa acontecer né infelizmente ninguém quer vir aqui vou tentar naquele lago lá o lago ta aqui do ladinho vambora aqui vim aqui ali pra frente e subir e subir se conseguir pegar alguém aqui vai ser ótimo nem que eu fique encalhado vou ter comida isso vai ser muito bom onde está hum ok bom pessoal aparentemente não tem nada por aqui espero não morrer de fome se bater muito peixe aqui embaixo então sobreviver de fome ta de boa mas talvez não tenha me divertido muito por causa que é um aquático e normalmente aquáticos é ninguém vim pra água normalmente no máximo vou naquela travessia e passam e acabou ou naquele lago do deserto onde eu não tenho acesso vocês podem ver eu to aqui embaixo do mar o lago do deserto é por aqui então não tenho acesso pro lago do deserto é bem triste isso eles podiam aumentar os os oceanos as aberturas no caso dos oceanos onde as pessoas precisariam passar por longos caminhos pra chegar onde eles quisessem por enquanto o único lugar que nós temos é aqui entre o pântano e a floresta e entre as planícies e o deserto um pouquinho além de esse rio espero muito que eles façam isso isso vai ajudar muito na locomoção dos aquáticos e eu to ficando com fome deixa eu pegar um peixinho aqui pego um peixinho caramba esse cara aqui não esse aqui não bora daqui os peixes estão me batendo mas bom pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero muito que tenham gostado não foi um vídeo assim tão interessante já que eu to de aquático então praticamente ninguém vai vir aqui pra água conseguir caçar ou conseguir fazer alguma coisa vou até dar uma olhadinha extra aqui vale tentar um leciceus ah mas a gente já passou se tivesse vindo aqui um pouco mais cedo talvez tu conseguiria pegar desse leciceus se pode ficar com um poison gigantesco talvez até morrer então acho que não valeu muito a pena então é isso valeu falou eu vou ficar entalado aqui e fui tchau 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 tchau